Eu tenho na importação a importação direta ou importação própria. Como é que a gente pode conceituar isso? Chamamos de importação própria todas aquelas operações em que a empresa que irá distribuir no mercado local, ou seja, o dono da própria carga ou usar, é a mesma que promove a importação. Então eu não tenho mais a figura desta intermediária, é a figura da trade. Quem está comprando, quem vai distribuir no mercado local, quem for usar é quem está promovendo a importação. Ele vai ter que contratar prestador de serviço no exterior, vai ter que contratar prestador de serviço no Brasil, despachante aduaneiro, armazéns, transportadoras e outros prestadores de serviço e conduzir. Além de desenhar a operação, conduzir toda a operação, desde o fornecedor até a entrega no seu armazém. Esse tipo de operação é feito por empresas que já dominam o processo, afinal de contas, a importação é complexa, necessita de um desenho e a sua execução precisa ser feita por alguém experiente, alguém que conheça todos os trâmites, de uma ponta a outra. E por ela possuir esse expertise, equipe especializada, recursos materiais e financeiros, ela atua em todos os segmentos, inclusive junto aos órgãos intervenientes. Uma importação, uma operação própria requer muito controle de quem está conduzindo isso. Por quê? Porque a atividade fim desta empresa não é a importação. Ela compra e vende produtos para o lar, ela compra e vende produtos para o ramo farmacêutico, brinquedos, pneus, enfim, produtos para consumo, alimentos, bebidas. Essa é a sua atividade fim. Mas ela, ao comprar esse produto no exterior, ela tem uma série de procedimentos que precisa cumprir, que ela, dentro da sua equipe, dentro das suas fronteiras, coordenando parceiros em todas as etapas, vai ter que fazer isso. Enquanto na operação com a trading, a trade faz isso. A atividade fim da trading é o comércio exterior, é a importação. A atividade fim da empresa que está comprando isso não é a importação, é comprar e vender este produto. E aí o que a gente chama atenção? São erros ou faltas, ou qualquer tipo de descuidado nesse desenho e na execução, vai gerar o quê? Custos adicionais. Multas, atrasos e a entrega final ao fornecedor, ao seu cliente, a colocar na prateleira do mercado. Então tem que ficar muito atento, porque às vezes o empresário decide que fazer a operação direta é o melhor caminho, mas ele não está preparado, ele não tem gente, ele não tem materiais, ele não tem equipe, ele não tem conhecimento para desenhar, executar, acompanhar de uma ponta à outra. É isso, digamos, a parte mais exigida numa operação indireta, numa operação direta ou própria. A importação... A importação... A importação...